Olá, você que acompanha o programa exclusivo aqui na Rádio Band News Difusora. Vamos para o nosso terceiro episódio hoje sobre eleições 2024. E para que você possa entender melhor os detalhes dessa eleição que já começou com o pé no acelerador, a gente está no período de pré-campanha, mas a gente está vendo várias movimentações dos nomes envolvidos que vão estar lá nas urnas em outubro disputando seu voto. Então, para a gente entender toda essa movimentação, nada melhor do que a unia do professor Afrano Soares, que é pesquisador, professor da Universidade Federal do Amazonas e coordena o presidente da Action Pesquisa de Mercado. Muito obrigada, professor Afrano, por sua presença aqui. Eu que agradeço, agradeço e cumprimento a todos, cumprimento o meu amigo Estabarrete de longas datas. É um prazer estar aqui. E aí, professor Afrano, já adiantou, mas a gente já havia anunciado também que na nossa campanha hoje, a gente sempre tem um político aqui, políticos experientes, políticos que estão por dentro de várias movimentações e tem muita memória para compartilhar aqui com a gente também. Hoje, o de hoje é o secretário de Limpeza Municipal Sabarres, que tem mais de 30 anos de vida pública, política. Acho que oito mandatos, você está me contando aqui, um de vereador, depois sete de deputados estaduais. Conhece também de interior do Estado e é um dos principais aliados do prefeito de Manaus, que concorre à reeleição da Via Almeida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, secretário. Amiga Rosiane, eu é que agradeço, porque é uma honra estar aqui nesse programa, na Band News, ao lado do Afrânio, que é um homem que norteia um pouco a nossa vida política nessa terra. A gente se vale muito do trabalho que ele faz, porque o trabalho dele é sempre muito responsável e a gente, de vez em quando, recorre a ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa particular. Pode falar. Amiga, eu estava louco para vir aqui contigo. Que maravilha. Já era para ter vindo e hoje, quando eu fui convidado, eu disse, pode marcar que eu vou. Eu estou aqui, assim, à disposição para essa conversa, que será, sem dúvida nenhuma, transparente, verdadeira, sem nenhuma desculpa. Como é a sua característica. Como é a minha forma de ser e minha vida. Isso. E aí eu quero ouvir agora o Sabarres. Como é a sua avaliação? Como é que ficou? Porque foi uma... Assim, sempre, em toda eleição, o alvo principal acaba sendo quem está na cadeira, quem está no mandato. E nessa correlação de força, nessa queda de braços, o senhor acha que o Davi Almeida saiu bem nessa primeira fase, nesse primeiro round, vamos colocar assim? Rosane, eu vou falar uma coisa aqui, que o Afrânio vai concordar comigo e quem tem um pouquinho de experiência e de vivência política. Manaus é uma cidade rebelde, é uma cidade que você precisa saber como lidar com tudo isso. E a gente já teve experiências no passado que não foram, assim, aquilo que se esperava. Por exemplo, a reeleição do Alfredo, ela foi muito dura, ela não foi fácil, mesmo o Afrânio. O Alfredo sendo um cara bem avaliado com o trabalho que a cidade toda reconhecia. Eu quero dizer para você que nós não estamos tratando muito dessa questão política da eleição, pelo menos eu. Nessa questão que o Afrânio se referiu, o nosso grupo político conseguiu montar os partidos políticos em torno do Davi, aonde todos possam ter as condições iguais, próximas daquilo que se busca do equilíbrio, e não nós remontamos a chapa de cinco partidos para que eles possam disputar bem as suas eleições. O Avante, por exemplo, que é o partido do Davi, tem a pretensão de fazer um bom número de vereadores, e aí para fazer mais ou menos, amigo, depende de luta. O cara tem que ir para a rua, seja ele... Somar voto, né? Somar voto. Seja ele quem for, hoje o eleitor é muito mais exigente do que quando eu me elegi vereador de Manaus. Hoje todo mundo é bem antenado, todo mundo tem um telefone, todo mundo está conectado com as notícias, com as informações, e a gente só trabalha nessa gestão do Davi. É mais difícil essa reeleição, nessa condição. Em Manaus... Para todo mundo, não é para qualquer prefeito, né? Qualquer eleição é difícil, e eu que tenho consciência disso, e eu só acredito no trabalho, eu trabalho de domingo a domingo, e eu posso dizer a você aqui, que independente daquilo que o Afrânio faz a captação de sentimento da pesquisa, ou outros institutos, eu vou levando muito em conta aquilo que eu vivo na rua. Como é que as pessoas reagem ao meu trabalho, como é que elas se manifestam, e eu fico muito contente com isso, porque eu percebo... Eu estou levando muito em conta aquilo que eu vivo na rua. Como é que as pessoas... Caminhada, em cima desse reconhecimento, de tudo que essa gestão do Davi entregou, e que vai entregar ainda muito mais, Mas, eu lembro de um tempo aqui em Manaus, que havia umas disputas entre candidato a prefeito, para questionar quem fez mais creche. Eu fiz uma, eu não fiz nenhuma. O Davi já fez uma porção. Na verdade, eu fiz uma matéria, só pegando esse gancho da creche, era no jornal A Crítica, não sei qual foi o ano agora, mas era uma disputa de prefeitura, e era o dia da mentira, 1º de abril. Então, minha matéria de domingo era mostrar as mentiras dos políticos, e dentre as quais era a promessa da creche, que não saía nunca. Então, assim, eu tenho muita confiança no nosso trabalho, o Davi é um candidato competitivo, nós ganhamos a prefeitura, o Davi venceu mitos como o Amazonino, e hoje a gente tem uma estrutura que nós não tínhamos antes, a gente trabalha em toda Manaus, todo dia, o tempo todo, e eu tenho a esperança, a expectativa de que a cidade queira continuar com uma gestão como essa do Davi. Mas a gente não pode ficar esperando esse resultado cair do céu. E para isso nós trabalhamos muito, o Davi nos cobra todos os dias, reúne com o seu secretariado, ele dá o norte, e a gente procura seguir o comportamento do chefe, que foi isso que eu aprendi no quartel. A gente segue, a gente inspira-se pelo comportamento do chefe. Olha, 16h47 agora, nós estamos aqui na Bande News de Fusora, com o programa exclusivo, o terceiro episódio especial das eleições de 2024, está comigo aqui, vocês acabaram de ouvir a voz de Sabá Reis, secretário municipal de limpeza, e o professor Afrânio da Action. Agora a gente também tem que perceber os fatos políticos que vão acontecendo a cada momento, e um dos primeiros fatos dessa pré-campanha envolveu o lixo, eu vou colocar mais ou menos três, eu acho que tem essa situação já do fechamento, das filiações, nós temos a polêmica que ocorreu entre o pré-candidato e deputado federal, a Momandel, e a Prefeitura, no sentido da questão do lixo, e também temos a CPI da Secretaria de Comunicação, que vai começar na segunda-feira, e deve ser uma agenda negativa diária para o prefeito também. Eu vou ouvir também a opinião de vocês sobre esses três acontecimentos, lembrando que o Sabá Reis é aliado do Davi Almeida, ele não está aqui para fingir que não é, ele é secretário, vai falar ao lado dele, e o programa, a Rádio Band News, está sempre aberta, de portas abertas, o microfone, para que todos, de uma forma respeitosa, civilizada, tratem os seus lados, porque quanto mais acesso à informação, é isso que a gente acredita, mais acesso à informação, melhor a população tomará as suas decisões. Professor, ouvindo aí a sua opinião sobre esses três fatos que envolvem esse início aí da pré-campanha. Então, primeiro nós já falamos, que foi a questão do fechamento da janela e filiações partidárias. O mais recente é essa questão do lixo, que envolveu uma situação, que o Sabá, que está aqui do meu lado, é um dos protagonistas dessa situação, até queria ouvi-lo primeiro. Sim, deixa eu fazer uma pergunta, há uma condição de botar o vídeo que a gente separou, para circular aqui? Renan? Cara, olha que absurdo, a gente faz o trabalho da Prefeitura de Manaus por eles, o trabalho que nós pagamos com o dinheiro dos nossos impostos, e que eles deveriam estar fazendo, eles não querem deixar a gente levar o lixo que nós tiramos do Igarapé para o aterro, e aí agora a gente vai ter que fazer o quê? Eles querem que a gente devolva o lixo para o Igarapé? Cara, eles não trabalham e não querem deixar a gente trabalhar, pelo amor de Deus, Prefeito Davi. A intenção dele é desgastar o Prefeito Davi. E amigo, eu assumo aqui a responsabilidade com relação a ser múspia, eu não transfiro isso para o Prefeito, eu não sou calça frouxa, não sou, e o Paulo Castro me conhece, nós fomos secretários juntos, eu e ele, o detalhe é que aqui o Paulo não vai tirar leite com espuma, porque muita coisa infantil do que o amor faz é sugerido, é direcionado pelo Paulo Castro. O que aconteceu naquilo foi o desejo desesperado da infantilidade do amor de querer parecer para as pessoas que ele estava recolhendo um lixo para levar para o aterro e ele não teve a permissão para colocar o lixo lá no aterro. E aí a gente precisa esclarecer, Rosiane, que um local aqui da cidade de Manaus chamado Goiabinha, onde tem um terreno particular, com matrícula no IPTU da Prefeitura, então, portanto, uma propriedade particular, dentro tem um igarapé, e lá estava muito lixo acumulado. Estavam lá cinco entidades dessas que são vinculadas à questão ambiental, inclusive com a presença do vereador Rodrigo Guedes. Foi quando o Amon chegou lá e por uns 20 minutos ele fez uma filmagem para fazer aquele teatro que ele fez. E aí, amiga, deixa eu te falar, ele achou que estivesse na casa dele para chegar no aterro com duas caçambas de lixo e pensar que aquilo ali era um local sem ordens, sem regras. E aí, para entrar no aterro, tem que ter uma autorização e além da autorização, a Fran tem que pagar, porque a caçamba é pesada e como é que você vai amanhã prestar contas disso? O Amon não entrou, aí ele fez uma coisa que é crime. Ele jogou o lixo na entrada principal do aterro, impedindo a entrada dos carros coletores por mais de uma hora e depois ele, com a patota dele, inclusive levando uma sacola lá de um funcionário nosso e depois eles tentaram dizer que não, que não e aí eles levaram a sacola de volta para entregar, dizendo que foi o mal entendido. Mal entendido como? Vocês não chegaram com sacola nenhuma lá. E foi comunicado para a secretaria, assim, oficialmente, porque geralmente tem esses procedimentos? Para entrar no aterro? É, para entregar o lixo. Não, amiga, ele não teve a delicadeza de me dar um telefone lá. Mas teve ofício, assim, para a secretaria? Se ele não ligou, imagina fazer ofício. Deixa eu lhe falar uma coisa, é que o Amon é meninão e abusado. E abusado. Então, assim, quando foi à tarde, marcou-se uma coletiva para lá e ele achou que ia lá e ia pintar e bordar. E eu não deixei ele entrar no aterro. Eu não deixei porque não havia nenhuma necessidade. Então, olha só, ele foi querer colocar lixo num local que não é a casa da mãe Joana. Depois ele tirou esse material de um terreno particular. Eles quebraram, eles romperam o arame farpado que cerca esse terreno. Como é que eu posso estar entrando no local desse para fazer uma limpeza se tem dono? E eu não sei como estava aquele lixo todo amontoado lá dentro. Mas depois do que ele fez, nós fomos lá e estamos retirando o lixo responsavelmente. Rosane, é tanto material, é tanto lixo, que com toda a expertise da Semuspa, com todo o trabalho que nós estamos acostumados a fazer, para limpar tudo, a gente precisa trabalhar essa semana toda e uma parte da semana que vem. Aí eu vejo o Amon dar uma entrevista no aeroporto dizendo que ele está indo para Brasília, mas quando ele voltar, se não tiver sido feita a limpeza, ele vai fazer de novo a mesma coisa. Eu não sei se alguém do Amon está me avisando, ou me ouvindo. quando o Amon voltar, ele tem que ir lá consertar a cerca particular que ele esculhambou. É isso que ele tem que fazer, porque lá também ele cometeu uma afronta contra uma propriedade particular. Então, o que aconteceu foi isso, sem tirar nem pôr, eu gostaria muito de não ter vivido aquele episódio no sábado, porque aquilo é muito desagradável. De um modo geral, todos nós acabamos passando uma imagem ruim dos políticos para a população, mas ele não conseguiu enganar, porque um professor, ontem lá no local, que estava trabalhando na ação, fez questão de dar uma declaração dizendo que eles foram usados pelo Amon, porque eles não concordam com aquilo que foi feito. Então, assim, quando tudo foi esclarecido, percebeu que deu um tirácio no pé dele, um tirácio no pé dele, porque foi uma coisa que foi repudiada. Só não é pelaqueles cupinchas que estão com ele, mas de uma certa forma, pela população, percebeu que deu para a gente perceber como foi que a cidade reagiu. Até porque, Rosane, todo mundo sabe que a gente trabalha muito, essa secretaria trabalha dia e noite. Agora, o que cabe para ele, para todos nós, é um apelo para a população, que aquilo que ela joga no garapé, plástico, com carrafo, isso é dinheiro. Se ela se conscientizar e não jogar, ela faz disso uma ajuda para pagar a sua conta de energia, as suas coisas de casa, que é o que muitos fazem. ele não preferiu fazer isso. Ele tentou desqualificar a prefeitura, porque isso já é uma clara demonstração de quem está querendo se aproveitar do desconhecimento, da desinformação das pessoas, para ter voto. Mas esse assunto de voto, nós vamos tratar com ele no dia da eleição. Entendi. Olha, essa é a opinião do secretário Sabá Reis, que tem todo o direito de manifestar a sua... Claro que eu tenho minha opinião sobre o episódio. E nós também queremos ouvir o deputado Amon, que fale também as suas justificativas, as suas razões da forma como agiu, enfim. Agora, eu penso que esse debate, ele merece muita atenção nossa, da mídia também, da sociedade. Hoje, porque hoje nós estamos falando de eleição, enfim, de fatos políticos que envolvem a eleição, esse é um deles. O aprofundamento merece um tempo também mais dedicado a isso, professor. Um episódio desse, ele tende a reverter contra os dois nomes, e como é que o senhor avalia isso? Qual o risco? Eu acredito que o deputado Amon, ele falou para o público dele, digamos assim, o público dele que parte, apoia uma postura anti-candidato, ou seja, teoria crítica, sendo crítico sempre. Só que eu acredito que essa atitude dele, que parte bem vista, como disse o meu querido Sabá aqui. Mas acho que também acaba sobrando um pouco para todo mundo no final da história. A prefeitura, digamos assim, tem que falar agora por que ela não recolheu, o que era aquilo lá, o lixo, se era para recolher daquela forma, não era, evidentemente. E tem que dar explicações de algumas coisas, que é o que você está fazendo nesse momento, em momentos anteriores. E o deputado Amon tentando mostrar que ele fez o trabalho que a prefeitura deveria ter feito. Então, acaba sobrando um pouco para todo mundo, porque eu acho que a forma que ele escolheu de mostrar, existem, a meu ver, outras maneiras, não foi a maneira mais correta. Porque até o mais leigo, acho que tem condição de saber que não é chegar com qualquer lixo e entrar lá no aterro, concorda comigo? Isso é algo que, de certa forma, é mais óbvio do que parece. Mas conseguiu gerar a polêmica e o engajamento, foi o assunto do fim de semana e dessa semana. E eu acho que ainda vai render um pouco até esse assunto esfriar, dependendo do que vai acontecer. Tem a denúncia que vai ser feita, não sei se já está formalizada ou disponível. e tem os desdobramentos futuros. Essa questão da violação da cerca, da propriedade particular e por aí vai. Mas esse é um momento político em que tudo acaba virando um fato político. Essa é a tônica. Acho que muita gente já percebeu isso dessa forma aí. E a forma como deputado faz política e vai. Mas esse é um momento político nessa questão. É um momento atual. Alguns gostam de um fato político, não. Eu lembro do Alberto Neto, na última eleição, que teve aquele episódio do ônibus, do assalto do ônibus. E ele participou de um episódio que, em tese, poderia agradar um determinado público, mas foi ruim, repercutiu de forma ruim. Eu lembro do Alberto Neto, na eleição, que teve aquele episódio do ônibus, do assalto do ônibus. E ele participou de um episódio que, em tese... Ali era um fato político, e esse também era, meu caro Sabato. Concorda? Acaba virando. Não tem como. Por mais que se possa enquadrar em diversas outras categorias, mas não pode desenquadrar dessa de ser um fato político. Aliás, quase tudo no ano eleitoral vai acabar arrumando... Virando um fato político. ...que envolveu os pré-candidatos, as polêmicas, as acusações, as réplicas, as tréplicas, os debates, enfim, todos os elementos que compõem essa grande coxa de retalho aí são fatos políticos. Tudo bem. A gente vai encerrar só um minutinho na rádio. A gente vai encerrar na rádio, porque o Reinaldo Azevedo tem que entrar no ar e nós vamos reabrir a live. Porque deu aquele problema técnico, vamos reabrir para poder gravar e manter todo mundo com o conteúdo que vocês estão trazendo para a gente. Está bom? Ok. Então, dando continuidade à exclusiva, terceiro episódio, especial eleições 2024. A gente recebeu, quando anunciou esse programa de hoje, a gente recebeu várias mensagens, dentre as quais da jornalista Anny Margareth, do site Radar Amazônica. Ela disse que tinha uma pergunta para o secretário Sabá Reis e a gente vai colocar aqui para o secretário responder. Boa tarde, jornalista Rosiane Carvalho, nossa colega. Boa tarde a todos os que acompanham o programa exclusivo e todos os que acompanham a rádio Band News, a quem a gente agradece pelo espaço de poder fazer uma pergunta. E boa tarde ao secretário de Limpeza Pública do município, Sabá Reis. A gente gostaria de saber, secretário, o que justifica gastos de mais de um bilhão de reais com a coleta e o descarte de lixo. Só para a MUB foram 114 milhões do ano passado para cá. Nós apuramos esses dados através do site Transparência. Já com a Tupex, são 234 milhões nesse mesmo período do ano passado para cá. E para a Marquise, 187 milhões. Isso dá mais de 500 milhões de reais. E a gente gostaria de saber o que justifica todo esse gasto, todos esses milhões, apenas com a coleta e com o descarte do lixo, já que é visível que nas áreas mais periféricas da cidade, por exemplo, existe muito lixo e muita sujeira. O senhor conseguiu ouvir? Ouvir. Muito bem, então pode responder. Mas antes eu gostaria de fazer uma consideração para que eu possa complementar aqui esse assunto que envolve a presença do deputado Amor. Pode falar, porque é vontade. Rosiane, tudo se resumiu numa coisa chamada falta de respeito. Porque esse rapaz, ele é o zero e vencer de respeitar as pessoas. Ele diz respeito a prefeita, ele diz respeito a governador, ele diz respeito a polícia militar, ele diz respeito a ROCAM. E aí eu tive que ser com ele sem ser grosseiro e mal educado, mas eu tive que ser firme com ele. Você vai respeitar os garins, você invadiu o espaço de administração do aterro, você humilhou as pessoas e agora você não vai fazer porque eu estou aqui. Então, essa é a questão que eu quero deixar bem claro, que tudo se resumiu numa coisa chamada falta de respeito. Se isso não tivesse ocorrido, talvez nós não estivéssemos aqui tratando deste assunto. Com relação à pergunta da Anne Margarete, eu posso até nem concordar com o que ela faz, mas eu respeito o trabalho dela. Eu quero que ela saiba que nós herdamos na prefeitura da administração passada os contratos das empresas que até hoje prestam serviço na prefeitura. São as mesmas. O orçamento da CEMUSP é 310 milhões de reais. Eu confesso para você que eu não sei de onde a Anne Margarete tirou esses números, porque eu trabalho em cima desse orçamento. Eu não tenho como esticá-lo, eu não tenho como fazer mágica, eu não tenho como aumentá-lo. Então, assim, só não ver quem não quer que essa cidade hoje é muito mais bem cuidada. A presidente estadual do PSOL, a Mena Bianca. Ok. Então, o PSOL é um partido de esquerda e a esquerda, e o PSOL costuma lançar candidato, nem que seja para marcar uma posição, já fez isso várias vezes. Provavelmente não me surpreenderia se fizesse novamente. e isso é um indício de decisão, de certa forma. Não é que a pessoa deixe de ser ideologicamente de esquerda, mas não consegue se entender para unir, para se unir em torno de um nome só. Mas o nome do Marcelo Ramos, o Marcelo é experiente, o Marcelo é preparado, amadurecido. Acho que ninguém discorda disso aí. Amadurecido, como disse o Sabá, já passou por muita coisa. O Marcelo veio do PC do B, na verdade ele foi da esquerda para a direita, para o centro, e voltou para a esquerda. Agora. Mais ou menos isso. Então, a essência do Marcelo é na esquerda. Só que ele entrou de uma forma que eu acho que a confusão reside na forma como ele entrou. Imagino que, isso é uma opinião minha, não sei se é o que os outros lá dentro pensam, mas eu imagino que isso vem sendo discutido. Imagino que não, a gente vê isso, que isso vem sendo discutido já desde o ano passado, a Anne se colocava como pré-candidata, mesmo não assumindo. O Eron lançou meio que a sua pré-candidatura alguns meses atrás. O Sinésio falava nisso abertamente, até outros já falaram também em ser pré-candidatos. O próprio Zé Ricardo que depois abortou e foi para, e vai para tentar fazer uma chapa, aliás, uma chapa não, uma bancada de esquerda, uma bancada da federação boa na Câmara Municipal. E aí veio o Marcelo, que entrou com o status de convidado pelo Lula e pela Gleice. Então, eu acredito que o restante, todos os outros atores que eu acabei de falar agora, se sentiu meio que bypassado, meio que invadido nessa condição. Não há como não se chegar a essa conclusão. A pergunta é, eles vão superar isso e entrar em consenso com o nome do Marcelo, ou seja, retirar os senões. Que leituras eles estão fazendo desses movimentos? Porque algumas vezes se mantém a candidatura, mas se pensa nessa frente de esquerda atacando assim, porque não deixa de ser um ataque, eu não estou tirando a razão da mena, a crítica, o pessoal sempre teve essa postura mesmo, mas é uma forma de ataque também. Eu acho sinceramente... Eu falo um pouco sobre a presença do Lula como patrono, sendo presidente da República e maior liderança do PT, dizendo para o Marcelo ser o candidato partido. É um pré-requisito forte, é uma chancelada forte que, a meu ver, o poder de convencimento e o poder com P maiúsculo, de convencimento do presidente, que ele é o presidente também da federação, e tem a máquina federal na mão e é muito fácil, se é que a palavra fácil é a mais adequada para se usar nisso. É o convencimento? É, lá de cima, isso vem de cima para baixo, na minha opinião. O PT não precisa convencer que já está convencido, a presidente nacional do PT, precisa convencer aqui o estadual e o municipal. Olha, nas minhas apurações eu ouvi dizer que eles têm muitos grupos querendo que os outros desistam ainda essa semana, não sei se isso é possível também. Dentro do campo da esquerda? Mas vamos ver, eu estou no bastidor aqui, mas é, olha, tem uma publicação interessante ontem, também não sei se vocês conferiram, no perfil do Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, que hoje está na conta desse grupão que fortalece a candidatura do Roberto Cidade, inclusive o presidente de honra, Serafim Corrêa, é secretário do governador Wilson Lima. Pois bem, ele coloca aqui, esta manhã tive o prazer de receber Marcelo Ramos, ex-deputado federal. Durante nosso encontro analisamos o cenário político atual do estado do Amazonas e também observamos o cenário das próximas eleições municipais, destacando a necessidade de estratégias eficazes para o desenvolvimento do estado. Ainda uso uma frase, Serafim, vamos em frente. O que o senhor acha disso? O Marcelo se posicionou inclusive sobre essa questão do lixo, o Sabadeiro Teresco. Ele entrou na... Ele não ficou fora da pauta. Sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo. Eu achei inteligente, ele estava na pauta o tempo todo, desde que ele entrou. Aí surgiu uma nova pauta que não era com ele, ele entrou de novo. E entrou da forma como o Marcelo entra, qualificando o debate. todas as lives do Marcelo que ele tem feito depois dessa condição que ele se colocou tem sido de pré-campanha, na minha opinião. Ou seja, colocar o seu nome, colocar o que ele quer, colocar como ele acha que se pode alcançar o objetivo e colocando sua condição de competitivo. Então, ele vem fazendo isso. O problema que eu dizia é que precisa convencer os de casa primeiro, mas eu não acho que isso seja difícil de se fazer se tiver a chancela. viu, Sabá, a tua pergunta. Do presidente do partido, do presidente da federação, presidente nacional da república e da federação. Então, eu acho que é questão de tempo para que o nome do Marcelo venha a ser o Heron, que me desculpe se estiver ouvindo aqui, que se colocou como pré-candidato e, inclusive, sugeriu, Sabá, aqui, não sei se você ouviu o programa quando ele esteve aqui, que deveria ser no voto. No voto interno. Como as primárias são, deveria ser no voto. Mas o pessoal parece que não está querendo fazer no voto. Mas eles perdem também, né, estrategicamente, eles perdem tempo, enquanto outros estão na frente ali, né. Como Sabá Reis lhe perguntou da importância do Lula, nesse apoio do Lula, agora eu vou perguntar do Sabá Reis o que ele pensa da importância do apoio do presidente Bolsonaro, que anunciou ontem que virá 3 e 4 de maio, salvo engano, mas é bem no início de maio. 3 e 4. Para fazer um ato aí de lançamento, aí já com população, né, do Alberto Neto. O que o senhor acha? Rosiane, a gente não deve subestimar ninguém num processo como esse, e eu ouvindo aqui o Afrânio falar sobre o Marcelo, eu queria que todo mundo soubesse que o Marcelo é nosso amigo. Ele é amigo do prefeito Davi, no mandato ele enviou emendas parlamentares para que o Davi trabalhasse na prefeitura de Manaus. Ele tem todo o nosso respeito, como nós temos todo o carinho pelo Heron, eu fui deputado junto com o Heron e com o Sinésio. Então, o que eu acho que são bons quadros, eu não conheço muito a moça que pleiteia também ser candidata, Anny, mas conheço os três, e eu acho que eles vão resolver isso numa boa em casa, e acho que vão engrandecer o processo. Com relação à vinda do presidente Bolsonaro em Manaus, a gente precisa olhar isso com muita atenção para ver o que isso vai representar na caminhada do candidato do PL. Mas se nós formos ficar preocupados olhando a questão da visita do Bolsonaro aqui, do Bolsonaro aqui, a gente vai estar perdendo tempo, nós vamos continuar trabalhando, porque nós temos uma pauta de trabalho, todo dia o Davi não para, nós acordamos muito cedo para que a gente possa dar as respostas que essa cidade precisa, agora ninguém pode subestimar, seja o Bolsonaro, seja o presidente Lula, são duas figuraças aí, e que nós vamos estar correndo aqui no meio, cuidando de Manaus, falando com Manaus, tentar uma neutralidade, sem ser muita preocupação com os dois, eles têm muita coisa entre si para estarem brigando, e nós não. Na eleição passada, que o Davi Almeida nem disputava voto, inclusive, mas havia ali, já no meio da disputa eleitoral, aquela coisa Lula, claro, uma eleição presidencial também, mas muita gente está apostando nisso, inclusive o Marcelo Ramos, o Alberto Neto, o senhor vê de que maneira o posicionamento que deve manter o Davi, acho que o senhor já falou aí, neutro, não ser nenhum, nem outro, não entrar nesse debate ideológico, e é possível numa cidade como Manaus, com esse tipo de debate, não entrar nesse debate ideológico? Inclusive porque o PSD e o MDB são partidos da base de apoio do presidente e são também da base de apoio do prefeito. Então, o prefeito hoje podia ser classificado, meu caso Sabá, como Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro não, que ele parece que já adotou o seu candidato, mas é mais lulista, é mais direita ou é mais esquerda? Essa questão de encaminhamento de como vamos nos comportar na eleição, isso só o Davi vai tratar. O que nós não podemos aqui, Afrânia, deixar de reconhecer o quanto o Eduardo e o Omar têm ajudado trazendo recursos para Manaus para que a cidade melhore, para que o Davi possa fazer viadutos, enfim, para tantas obras que estão sendo feitas. Mas a questão política, eu posso garantir para vocês tanto da parte do Davi quanto do Eduardo e do Omar, não tem nada fechado, não tem nada apalavrado de como poderá ser a participação deles nesse processo. Essa é a grande verdade. mas sem o PSD e o MDB, professor, ficaria bem ruim, um prefeito... PSD e MDB. Eu falei PSDB, foi isso? PSD e Omar, MDB e Eduardo. Então, ok, eu sei disso, eu só não sei se eu falei errado. sem o PSD do senador e o MDB do Eduardo e o MDB do Eduardo Braga, a situação de tempo de TV do Davi fica muito complicada porque naturalmente ele será muito atacado, né? É. Flânio, ninguém rejeita apoio, seja lá de quem for. Ninguém rejeita voto. Agora, quem trata deste assunto aqui é o Davi. Eu não me atrevo a fazer nenhum comentário que não me diga respeito. Se você perguntar de mim é importante o apoio do Eduardo e do Omar, claro que são, são dois senadores da República, todos dois já foram governador desse Estado, todos dois senadores mais de uma vez. Como é que você vai desconhecer isso? Mas este assunto quem trata é o Davi, não sou eu. Como é que você vê a... Tem participação do senador Omar na saída do Marcelo Ramos do PSD e entrada no PT. Esse convite teve um padrinho, foi o próprio senador, na tua opinião, Samar? Olha só, Frânio, eu também não poderia te afiançar isso. O que eu sei é que o Marcelo é muito amigo do Omar. Eles têm uma relação muito próxima e a gente sabe também o quanto o Omar hoje desfruta de uma relação com o presidente da República e que isso tem nos favorecido para cá. agora, a eu dizer que o Omar é responsável pela filiação... Padrinho, né? É, uma filiação do Marcelo no PT, aí eu não tenho condição de fazer essa avaliação porque eu acredito que o Omar na hora certa vai decidir o que é melhor para a cidade de Manaus e a gente tem que esperar o desenrolar desses fatos. E a sua opinião, professor, sobre essa vinda do Bolsonaro? Com a sua expectativa, o senhor fez definições na eleição passada que todas deram certo sobre a importância do Bolsonaro, aliás, desde 2020, né? O senhor vem analisando esse comportamento eleitorado bolsonarista, dos que gostam e dos que são loucos apaixonados pelo Bolsonaro, né? Exatamente, tem um núcleo duro aí que já, nesse momento, provavelmente, já está migrando para o Alberto Neto como uma condição natural, mas tem também os que são simpatizantes, fazem parte daquele volumoso mundo de eleitores que votou no Bolsonaro em Manaus no segundo turno, principalmente, que podem se sensibilizar a parte dele, evidentemente, a transferência jamais seria total e até mesmo algo tão substancial a meu ver que pudesse ser a metade, por exemplo, desses 60% que ele teve aqui. Eu acho que pode mexer sim, mas vai ser gradativo. Só que eu acho que se o ex-presidente Bolsonaro se envolver de fato na campanha, não fizer só isso, ele entrar... Só uma vinda não resolver. Só uma vinda, não voltar mais aqui, não fizer mais nenhuma live em favor do Alberto Neto, que ele vai fazer. Tudo isso que eu estou falando, ele vai fazer, em termos de redes sociais. Não sei se ele... Quantas vezes ele vem a Manaus, mas eu acho que mais do que uma vez, que seria ilógico, não seria o apoio devido. Uma na campanha, uma agora e uma na campanha, só acho que seria o estratégico. Pelo menos duas aí, uma mais no calor da campanha lá para setembro. Mas essa já vai mostrar para a gente uma força grande. Mas eu acho que ele vai fazer de lá, de Brasília, também algum esforço. Entendi. em prol da campanha do Alberto Neto. Ele não está entrando de salto alto, pelo que a gente está vendo até agora, né? Sim, eu acho que... O discurso do Alberto é esse, eu sou o candidato do presidente Bolsonaro, eu penso como ele, eu vou fazer o que ele faria, o que ele fez, o que ele faria, e é essa a mensagem que ele quer passar e tem muita gente que gosta do Bolsonaro e Portabella vai gostar do Alberto também. O próprio Marcelo Ramos falou aqui, não nessa sala, mas na outra aqui, na Band News, que, pelo menos naquele momento, o candidato do Bolsonaro estaria no segundo turno. Foi nessa sala, viu? Foi nessa? Foi aí, estava sentado aí, onde o senhor está sentado? Você estava online. Ah, eu estava online, exatamente. Ele falou que com o apoio do Bolsonaro estaria no segundo turno, né? Inclusive, disse que não era algo que ele gostasse, mas ele tinha que aceitar. E isso é possível que aconteça. Aliás, essa eleição tem tudo para ser uma boa disputa, viu? Se as coisas, os quatro que nós falamos, o protagonista e mais o Marcelo Ramos de esquerda, dependendo do que possa vir a acontecer, pode embolar tudo mais adiante. Eu sei que o Sabá, esse não é o cenário que o Sabá gostaria de ver, mas aí eu tenho que lidar com possibilidades. Existe uma possibilidade de todo mundo se embolar entre 20% e 25% que pode acontecer. Todo mundo considerando que todos esses nomes estão. Poder pode. Não é o desejável para o grupo do Sabá e também os grupos contrários. como o senhor fala a todo mundo, são essas candidaturas que a gente vê que são mais viáveis no tempo de dever e apoiamento. Alberto Neto. Que tem máquina. O que é o recurso? Alberto, Roberto Cidade, Davi Almeida. E vamos que tem alguma outra coisa. Marcelo. Que não tem isso, como é o caso do Amon, mas tem voto. Certo. E o Amon. Então, os cinco que eu me refiro são o prefeito Davi Almeida, que tem a máquina municipal e o cargo. Está disputando do cargo, concorda? O Amon, que não tem máquina, não tem cargo, mas tem voto. Tem ele mesmo. Tem ele mesmo. O Roberto, Cidade, deputado, presidente da Assembleia, tem a máquina da própria Assembleia, tem e é o candidato do governador. O Alberto Neto, que não tem máquina, mas tem o Bolsonaro como principal apoiador. E eu vou botar o nome do Marcelo Ramos, que me desculpem os outros aqui. E o Marcelo Ramos, representando a esquerda aqui, que vem com um esforço, que eu não sei ainda qual vai ser de fato, do PT Nacional, que está no governo, para tentar fazer um prefeito ou para fazer um palanque forte, no mínimo, para o presidente Lula aqui em Manaus. São pré-requisitos que dificultam, por exemplo, acontecer uma disparada de um desses candidatos, se distanciar assim, deixar todo mundo para trás, entendeu? Mas também não descartam essa possibilidade. Mas eu vejo com mais dificuldade isso acontecer. Tudo bem. A gente falou, de forma geral, do Davi Almeida, falamos sobre o Amon, falamos sobre o Alberto Neto, sobre o Marcelo Ramos, faltou falar agora do Roberto Cidade, vamos falar um pouquinho dele, porque ele saiu muito fortalecido nessas alianças todas. Mas quando a gente fala dos outros candidatos, a gente fala dessa vantagem do contato com o eleitor. E dentro do grupo do governador mesmo, eles percebem essa dificuldade do Roberto Cidade desde novembro desse contato com o eleitor. Esse é um ponto. O outro ponto é que a maior força dele está num campo que para a eleição municipal é frágil, que é a força da máquina do governo, pelos resultados até então. Eu queria ouvir vocês dois sobre essa condição do Roberto Cidade. Posso só começar? Pode. Te passo a palavra? Pode. Olha, assim, o Roberto Cidade, ele é, de certa forma, novo na política, mas muito bem sucedido, concorda? Concordo. Muito bem sucedido. Os feitos do Roberto mostram que ele é articulador e que ele sabe fazer política. Ele fez um arco de aliança, ele não, o governador, ele como um do, como o membro que representa o grupo nessa eleição. Ele fez um arco de aliança forte, com muitos partidos e nomes fortes também, inclusive a metade da Câmara Municipal, pouco mais até do que isso, e a presidência da própria Câmara Municipal atual. A rejeição dele é baixa e eu diria ainda que esses vereadores e pré-candidatos a vereadores que vão formar essa chapa, sejam os comandados ou sem mandato, ainda não moveram 1% do que eles podem movimentar. E aí é militância. Se vai funcionar como eles planejam, que funciona, aí só o tempo vai dizer. Assim como cada lado tem um planejamento, que tem as suas expectativas, que é o plano A, mas que no decorrer do caminho isso pode mudar, podem ser necessários ajustes contingenciais que só mais lá na frente nós vamos saber. Mas eu não desprezaria alguém que vem com três máquinas juntas para essa eleição. Eu não sei, agora eu passo a palavra para o meu amigo Sabalins. Rosiane, essa eleição, esse processo vai ser muito animado. Vai, já está. E a palavra que eu uso de vez em quando é verdade. E aí, amiga, deixa eu te dizer, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, a gente sabe que o David tem uma boa aceitação, a gestão é muito bem avaliada, as pesquisas mostram que ele é um candidato competitivo, competitivo, e aí, eu tenho que dizer para você o seguinte, quem chega à condição com a origem que ele teve vencendo quem venceu na última eleição é um político experiente. Indo para uma reeleição, o David não pode estar com guarda-chuva de A ou de B para que ele possa estar pleiteando a reeleição. Na verdade, em quem o David tem que se escorar, se ancorar, é no povo que o elegeu e para quem nós temos trabalhado muito, porque é para eles que nós temos que dar satisfação. Não é para o Bolsonaro, não é para o Lula, portanto, a nossa preocupação é de trabalho com a população e é atrás dela que a gente vai trabalhar para mostrar para elas que o David é merecedor de continuar sendo prefeito. Muito bem, excelente resposta, não é? Sem dúvida. Mas, assim, na hipótese do prefeito ter ido buscar apoio no PL recentemente, porque não se concretizou, porque o PL sai com um candidato, pelo menos até agora, um candidato próprio não era de fato uma intenção de trazer um desses ícones, digamos assim, que seria o... Eu acho até que era uma forma de neutralizar quem conseguiu foi o governador, na verdade, para a eleição dele. Eu penso dessa maneira. Mas, assim, eu respeito tudo que o Sabato falou. Mas queremos ouvi-lo também, é a opinião dele. que eu deveria respeitar. Mas, assim, o prefeito também está ligado, Sabato, assim, ele foi buscar, ele conversou com todo mundo, não rejeita apoio, eu também jamais rejeitaria, apoio e voto ninguém dispensa. mas o prefeito está ligado. Eu sei que o discurso padrão é dizer que só mais lá para frente que vamos falar de eleição, mas ninguém faz isso, de fato, né? Especialmente quem está no poder, né? Você sabe que ninguém pode fechar a porta para ninguém? Porque nós vamos ter segundo turno, possivelmente, e lá é uma outra eleição. É quase zero a possibilidade de não ter. Serão outras tratativas, entendeu, Rosiane? Sim. É verdade que o Davi conversa com todo mundo. Inclusive, esses que são adversários hoje podem vir aliados no segundo turno, né? O dia de amanhã só Deus sabe. Isso. O PR, o Republicanos, aliás, foi para o Arco de Aliança, confirmou isso ou não? Conosco? É. Eu não tenho conhecimento dessas tratativas, porque... Eu estou botando o Sabato no passado. Mas eu também estou com essa curiosidade desde ontem, porque muita gente tratou... Não, está com o Davi, e muita gente tratou que está com o Roberto Cidade. E eu vou mandar uma mensagem para o deputado Silas Câmara. O Davi tem uma relação com a família do Silas, inclusive religiosa. Eles têm uma relação de amizade fraterna de muito tempo. E eu não vejo nenhuma preocupação se o Silas conversa com o Davi ou não, e que isso tenha que significar que o Republicanos vão estar com o Davi. agora, se tiver, para nós não é ruim não, é bom. E voltou a ter uma proximidade com o senador Omar Aziz, que é também um aliado do Davi. Isso é um fator importante. E o Omar também é muito forte aliado do Silas. Você sabe disso? É o Silas que eu estava me referindo mesmo. Mas era mais curiosidade, meu caro. Eu não podia perder a oportunidade. Simões, Gil, desde ontem essa informação está circulando, sim. E muita gente me disse, não, mas é novidade, está com o Davi. Eu digo, é mesmo. Então, eu preciso dessa confirmação. O que eu sei é que o Davi conversou com o Marcos Palmeiro, porque o Marcos Palmeiro é muito ligado e próximo ao Tibé, que é o presidente do Avante. E no momento que o Davi estava com o Tibé em Brasília, o Marcos Pereira chegou e participou de uma conversa. O teor dela, pela fé de Deus que eu desconheço, mas... Depois disso que houve o encontro com o Silas aqui, ou não? Não, o encontro com o Silas, salve o meu, tem de vez em quando. Volta e meio, o Davi está na casa do Omar, o Silas chega e, claro, que conversa-se política, conversa tudo, mas até aí ter uma coisa alinhada, fechada, que vai ficar apoiando o Davi, eu desconheço. Muita coisa para acontecer, não é, professor? Está só começando, está animado, como vocês mesmos colocaram. Vai continuar animado. Exatamente. A gente ia tratar sobre Boa Vista, não sei se a gente deixa para a próxima, o Tato Pouquinho está sendo gravado mesmo, a gente pode colocar no YouTube, ou a gente pode deixar para a próxima, porque o professor chegou com informações quentinhas da disputa lá em Boa Vista, né? Assim, a Rosi está me perguntando isso, começa só um pouquinho, pelo menos. Então, vamos dar um tiso, imagina, não tem como a gente que gosta de política não olhar para a disputa eleitoral, né? A Eccion atende a vários estados, né? A Mariana, só no Amazonas, e Roraima é um deles. E Roraima tem uma capital que também é uma cidade-estado, de certa forma, agora mais inflada ainda pelos imigrantes venezuelanos, que ainda, até onde eu sei, não estão votando, mas daqui a pouco eles também farão parte desse grupo de eleitores. E lá o prefeito Arthur Henrique é candidato natural, assim como em Manaus o Davi. O Arthur Henrique é o candidato à reeleição e com grande chance de se reeleger. Ele faz parte do grupo político da ex-prefeita Tereza Surita, que deve concorrer a eleição suplementar caso se confirme não só a cassação, mas também o afastamento do governador Antônio Denário, que tem pré-candidata também à prefeitura de Boa Vista, que é a Catarina Guerra, e lá o candidato É a candidata do Denário, ela, né? É, do Denário. E tem um pré-candidato do Bolsonaro, que é o deputado federal Nicoletti. Que também aguarda lá a visita do Bolsonaro, né? Que também aguarda a visita do Bolsonaro, assim como o Alberto, mas ele é o Alberto Neto de lá. O PL tem um candidato lá também, né? Um pré-candidato que é o Frutuoso Lins, pelo menos é o nome que circula na mídia. Mas o cara mais ligado ao Bolsonaro e à direita bolsonarista é o Nicoletti. Entendi. muito mais do que o Frutuoso. certamente, haveria uma composição. Eles não saíram um contra o outro. E acho que a preferência do Bolsonaro, se tivesse que escolher, seria pelo Nicoletti. Tem uma vantagem lá? Você ouviu, assim, já alguma coisa? Ou está meio dividido como aqui em Manaus também? Não, em termos de intenção de voto existe uma vantagem significativa, não vou falar números aqui porque as pesquisas não são registradas, mas é sabido por todo o eleitorado de lá que a vantagem é a favor do prefeito Arthur Henrique e da ex-prefeita e pré-candidata governadora na eleição suplementar, Tereza Surita. Agora, no caso da Tereza, essa vantagem é na capital, no interior a vantagem é do governador, é do candidato do governador, que o que deixa lá a eleição animada, a Tereza já perdeu uma eleição porque ela, naquela eleição foi interessantíssima, a máquina virou até na capital, então, ela perdeu na capital e perdeu no interior também. Que não é característica de Boa Vista, a máquina do Estado virar na capital, isso? Em Roraima tem uma situação interessante, que eu acho que tem um alto nível de politização do pessoal, mesmo aqueles mais humildes, eles não querem que o mesmo grupo tenha a prefeitura da capital e o governo, impressionante isso aí. O Romero Juca, ex-senador e ex-marido também da Tereza, que é do mesmo grupo político, também já perdeu eleição para o Senado lá, mesmo nos bons tempos, por causa disso, dessa situação de ponderação de poderes. E isso é algo que impressiona, a mim, pelo menos, impressiona. A gente não vê em todo lugar esse posicionamento, esse nível de politização, da pessoa abrir mão, por exemplo, deixar de votar em alguém que até gostaria de votar para que haja um equilíbrio de poderes. Agora a esquerda lá, apagada completamente. Não existe, quase não existe. Tem um pré-candidato, mas não tem, muito complicado, ali 70% de votos do pro Bolsonaro e o histórico... Proporcionalmente, se não me falha a memória, foi o Roraima, foi... Lá o Lula é o Bolsonaro do Amazonas em relação à questão econômica deles, né? Mas eu digo assim, na última eleição o Roraima teve uma imensa proporcionalidade de votação para o Bolsonaro. Inclusive, essa é uma questão que a população, o eleitorado lá, se sente desprezado pelo governo Lula atual. A situação dos migrantes também preocupa, porque são muitos migrantes. Boa Vista deve ter hoje mais de 450 mil pessoas lá. E antes dos migrantes ela tinha 370. Então, muita gente foi para lá e essas pessoas têm que morar, comer, estudar, ser atendido pelo sistema único de saúde. E o que você acha que acontece? Piorou, né? Sim. Piorou porque não houve um aporte estrutural e sim um aporte de demanda. já entrou mais gente para ser atendida nas filas, para estudar. Então, sobra menos vaga para os brasileiros. Então, tem essa tônica também que faz parte da eleição lá em Roraima e principalmente na capital Boa Vista. Esses problemas que o professor Afrônio elencou são essas características da Amazônia Urbana e tem Manaus também tem algumas características. Tem um pouco. Você sabe que essas pessoas que foram quase que escorraçadas na Venezuela até por conta de um salário mais barato eles acabam disputando também esse espaço com as pessoas daqui porque a gente encontra muito venezuelano trabalhando em Manaus. imagina em Boa Vista. E não é só venezuelano porque a gente tem que entender que Manaus é a cidade mais multicultural do mundo. Esses são os recentes. Nós temos árabes, nós temos japoneses, nós temos italianos, nós temos muita gente e temos mais de 30 etnias indígenas. Então, essa é a característica de Manaus. Os sete anos por causa do terremoto que destruiu lá no país e os venezuelanos pelo regime totalitário foram os dois mais recentes êxodos. Então, foi muita gente que saiu e chegou. E no caso dos venezuelanos foi em menos tempo. Os haitianos passaram 10 anos migrando para cá. E os venezuelanos em 3 anos ou algo próximo disso aí superlotaram. Isso... Principalmente lá porque a entrada é por lá. É até por pacaraima lá em cima. na fronteira e por caracaraí também. Enfim, entra pela fronteira. E entra... Entraram muitos venezuelanos. Alguns vieram parar aqui, outros desceram, foram até mais distante. Mas ali ficou tipo um funil. Entendeu? Entrou muita gente que não consegue achar um espaço para ir para outros lugares do Brasil e acabou ficando por lá. É um trecho dessa crise migratória que o mundo vive e esse é só um recorte nosso aqui dessa Amazônia urbana. Mas olha, a gente já está com mais de uma hora aqui, falamos de muita coisa, com excelente qualidade de percepção, de conteúdo, de opinião que é do Sabarrei, sempre muito franco, sempre aceitando todas as perguntas, nunca se negando a tratar com a imprensa, pelo menos comigo nunca se negou, sempre respondeu. Eu lhe agradeço a presença. O professor Afrânio também sempre um parceiro de mais de década na cobertura de eleição, eu não conseguiria entender muitas coisas que consigo ver de vários ângulos sem a ajuda do professor Afrânio que tem essa expertise realmente nas pesquisas e no conhecimento da eleição em Manaus. Então, deixo um espaço aqui para as considerações finais, já deixando convite para outras participações. Eu vou por primeiro aqui. Eu quero agradecer a você a oportunidade em nome do prefeito Davi, meu nome pessoal, do trabalho que a sagarizada faz em Manaus. Hoje à noite eles vão estar trabalhando aqui nessa Avenida Dardo Ribeiro, onde está esse estúdio da Difusora, Band News, e uma alegria enorme de poder aqui receber uma aula de graça, sem ter que pagar nada, desse homem experiente e estudioso, que eu sempre que posso recorrer a ele recorrerei quantas vezes eu precisar. Obrigado por você estar aqui também hoje. Eu que agradeço, Saba. Aliás, o Saba me veio aqui e fez um déjà vu, muitas recordações antigas de uma época, por exemplo, aquela eleição do Serafim Correia, prefeito de Manaus. Foi animado aqui também, foi muito animado. Então, a gente já viveu algumas eleições animadas aí. Você cobriu algumas, mas você é muito jovem para ter cobrido todas. Essa altura do campeonato, eu gosto, quando chama de jovem já. Tem algumas que a gente já estava, você ainda estava na universidade, começando. Com certeza. Mas eu queria agradecer a oportunidade de sempre estar aqui na Band News, no Exclusiva principalmente. Fico honrado em ser uma das fontes da Rosa. que ela sempre me liga e é um prazer sempre porque quando a gente conversa eu aprendo muito também pela percepção dela aí. E obrigado aí a todos, todo mundo aqui no estúdio também, que sem vocês nada disso aconteceria. Não, é. A gente está na operação com o Renan Gardini, na nossa direção aqui, a Giovana, que eu estou comentei a falha de esquecer teu nome, Giovana? Oi? Giovana Marinho. Na nossa coordenação de redação, Maurício, e na nossa direção executiva, o Rafael Campos. Então, todo mundo envolvido. E até o José Neto já veio aqui. Pois é, deixa eu dar um abraço no Neto que veio aqui de forma muito carinhosa nos cumprimentar. Um beijo no Josué. Muito bem. Olha, eu também quero fazer um registro rapidamente sobre essa questão que a gente critica muito e eu sou, eu também critico como jornalista, como cidadã, enfim. Mas uma coisa me chama a atenção, eu passo com muita frequência no Igarapé do Passarinho há muitos anos, há muitos anos, porque mora, minha família mora para a Zona Norte, tudo mais. E a gente sempre comentava e a minha filha desde pequenininha que o momento de limpar o Igarapé do Passarinho era a cada dois anos quando tinha eleição. Porque em hoje a eleição o Igarapé do Passarinho passava por alguma limpeza. E eu acho que desde que o senhor entrou, já limpou mais vezes do que várias outras gestões. Não precisou esperar a eleição. Eu não estou dizendo que todo o resto é perfeito, não é isso que eu estou dizendo, mas me chama muita atenção esse lado. Porque o Igarapé do Passarinho é um local assim que eu tenho vontade de fazer uma matéria sobre aquele local. Porque tem espaços ali que a população ela tem uma identidade com o local, eles limpam, eles usam os próprios pneus, pintam, fazem uma praça ali, tem um local que os próprios moradores fizeram para treinar e tudo mais. E no final da tarde aquele costume do interior que o morador atravessa a rua, põe a cadeira dele de balanço e ficam conversando ali. Então acho que... Aquilo ali é um dos locais mais bonitos de Manaus. Sim, eu também acho. Rosiane, agora... Vários, várias, várias fumaúmas lá. Nós estamos fazendo uma instalação de uma coisa chamada Eco Barreira que segura tudo aquilo que vem de lixo no Igarapé. E nós vamos, é determinação do Davi que a gente faça a mesma coisa no Igarapé do Passarinho e você ainda vai ficar muito mais feliz depois de que nós passamos esse trabalho lá que estamos fazendo aqui na Vida do Samba. no seu saneamento então do Igarapé. Não, essa é uma proposta importante para a cidade porque ressignifica o local, valoriza que a identidade da população a população precisa disso eles já fazem isso, né? A gestão tem que estar linkada com eles também. Bom, é isso, gente. Muito obrigada aos dois, obrigada para todo mundo que vai acompanhar essa entrevista no YouTube e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.